Gero, é um convite, entra, vem, uma loja deliciosa, veste qualquer homem como príncipe. O Roberto você já conhece, reassumiu a Gero, revolucionou essa loja inteira, tá sempre trabalhando, as meninas sempre simpáticas, mas hoje tem uma novidade, eu não quero mais falar com o Roberto não, eu quero falar com o Beto, que é o filho dele. Olha que filho lindo que ele foi armar, lindo e esperto, porque ele falou assim, vou deixar esse negócio do meu paizão pra lá e vou bolar eu a coleção, não é verdade? Aí olha o que ele fez, olha essa camiseta, linda, né? Linda por quê? Porque ela é clínica, ela é perfeita, ela é impura algodão, olha, você faz assim, ela volta, não tem poliéster, é o que existe de melhor. Aí ele falou assim, ah, eu quero ser muito chique, o que eu vou fazer? Vou fazer com essa camiseta uma cueca também, em malha canelada, como você encontra nas grandes boutiques em Milão, em Roma, entendeu? Aí que você faz, pra ganhar vontade em casa, faz um super conjunto. Essa camiseta com a cueca, não fica demais, Beto? A gente tá sempre chique, né? Você tem que ter bem vestido. Claro, tem que estar sempre bem vestido, em qualquer ocasião. R$19,90 o conjunto, a camiseta e a cueca, tem em branco e tem em cru. Lindo! Leva, mas nem pensa em não levar. Shortinho, R$17,00, olha o que ele fez. Sunga, cadarço, elástico, modelagem ampla, porque ele é grandão, né? Toda garotada grande aí. Muito legal, quanto você vai fazer? R$17,00 isso. R$17,00? R$17,00 só. Agora, camisa, o paizão também resolveu detonar. Então, quem tá fazendo? A camisa social com colarinho botãozinho ou colarinho italiano, fio tinto, por quanto? R$25,00. Ele deixou-se fazer R$25,00? Deixou. Até R$15,00. A curta é R$15,00. Agora, olha, olha essa xadrez aqui, coisa maravilhosa, gente. R$15,00 uma camisa da Gerroa, aonde? Como é que pode uma coisa dessa? A social, leva meia dúzia de cada, que você sabe, né? De branca, pelo menos, você tem que ter. Então, olha, tem estoque que não acabar mais, tem um tema aqui pra você sair extremamente feliz, um príncipe de galhas por R$180,00. É de babá, não é, Beto? É pra você sair daqui lindo de morrer, bem vestido e gastando um pouco. Então, olha, a Gerroa fica na Alameda Itú. 1, 2, 3, 2, fone 6, 4, 4, 5, 7, 5, aqui no Jardins. E, vai lá, vai que aparecer, manda um beijo, manda um beijo. Um beijo. Um beijo, Gerroa. Vamos aí, fim de semana. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.